O que deu certo não se mexe? O que deu certo não se mexe? Beleza, o que deu certo não se mexe! Não entrega, porra! Cadê o luckzinho? Cadê o luckzinho? Beleza, maluque! Escuro é meu, gato! Saiu! Entrega, newbie! Vem, sonha! Sonha comigo! Sonha comigo, Tensk! Sonha comigo, Tensk! Sonha não, sonha não! Guardou, guardou, guardou! Sonha comigo! Arma na mão, arma na mão, IDK! Não volta mais, tá molado! IDK tá em choque! Ganhamos, ganhamos! Calma, maluque tá mirando a passada! Maluque! Quebrou! Que round foi esse? Que round é esse? Moleque, esse entry do IDK aí foi a good master, porra! Foi, vai!